Fala galera, Luquinha tá gravando mais um vídeo aqui pra vocês Rapaziada, eu tô meio enferrujada aqui pra gravar um vídeo Porque como vocês sabem, eu acho que o Alassim falou aí pra vocês Que eu passei um tempo na casa do meu pai Aí fiquei lá, né? Passei dois meses lá e o Alassim tomou conta do canal aí Gravando pra vocês, falou que o canal não fica parado Aí nós vai agora gravar um vídeo aqui com a tag agora Com nós, tem um inscrito aqui com nós, né? Que vai gravar Fala rapaziada O nome dele é João, mas vai gravar aqui um vídeo de tag O Alassim vai fazer as perguntas e não é fácil Mas antes, deixa o like aí, né? Inscreva no canal Aí ativa o sininho e comenta E compartilha o vídeo E bora, faça pergunta Primeira pergunta Quais são as três músicas favoritas de vocês? A sete patatá Calma, é difícil Eu falo uma, tu faz uma Até que eu chegar a seis, vai Galinha pitadinha Olha, vou falar aqui Bolo fofo, galinha pitadinha E batati, batatá Já puletei, já fiz E pronto Quais as tuas três? Já fiz Já puletei Batati, batatá e qual? Bebinha Galinha pitadinha ou bebichaca? Galinha pitadinha É o bebichaca ali do lado, né? Galinha pitadinha Agora mais um, rapaz Mas o outro gosta de bebichaca ali Vai, segunda Segunda Segunda-feira Foi ontem Ou é hoje? É ontem É ontem Segunda É ontem Segunda Tem algum medo que seja estranho? Sim Algum medo estranho Tipo assim Tu tem medo de alguma coisa Que não era pra ter medo Isso é estranho pra mim Tenho Isso é estranho mesmo Também tenho Não sei por que, mas Não sei Eu tenho medo de tu A nossa mãe te mexe com a cabeça demais A gente tem medo Mas não era pra ter medo Aí tu tem medo da tua mente Poxa Terceira Vai, vai Terceira pergunta Banda favorita Banda Deja vu Shafu a minha Shafu É, tá bom Eu vi a minha toda Que música, mano É banda, pô É banda Não tenho banda Então já era Eu também tenho não Eu vou comprar uma semana que vem Vou comprar uma também Vai deixando o like, rapazes Vocês estão gostando do vídeo aí Também, engraçado, né Quatro Quatro Qual a sua Qual é a música que vocês mais odeiam? Bota de patata Baby Shark Bota de patata Não Não, que muleca aí Bota de patata Que eu não gosto mais Quase criança que gosta Eu sei que vocês gostam Mas pra mim Eu não gosto na vida Você pode ver que aquele João ali Ele é meio iludido Porque ele disse que gostar de pata de patata Já não gosta mais Não, eu não gosto de baby shark não Isso aqui é baby shark Mas baby shark É mais melhor do que a Felipe Neto É Felipe Neto não gosta não Eu também gosto não Tem muito money craft Agora 5 É mini Ah, isso que você gosta é mini craft Pode falar Quinta pergunta Quinta pergunta Para ti Qual o relacionamento perfeito? Tipo assim Amizade, carinho Essa coisa Você tem que ter uma boa amizade Primeiramente Porque se você não tiver amigo Como é que você vai ser ajudado? Você precisa de ajuda Dos amigos E os seus amigos Precisa da sua ajuda Então pra mim é amizade 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 Pronto Sexta pergunta Penúltima, né? Que é 7 Se pudesse reviver Se pudesse reviver qualquer acontecimento na sua vida Qual você reviveria? Qualquer acontecimento tipo Coisa boa Que você pudesse reviver na sua vida Um momento passado Um momento passado Que eu queria voltar Que você queria voltar Para refazer Eu também queria se voltar Sim, agora o que é Eu queria votar A estudar Estudar Isso aí, coronel Não, principalmente Ir para os jogos escolares Olha Não Antigamente Estava muito bom Antigamente O jogo Antigamente O jogo Se eu tivesse falado Espirraço Pé de mim Eu te dava um Vai, João Fala aí agora Eu queria jogar bola No jogo escolar Eu queria jogar bola Brincar no recreio E no chá Comer na merenda É O menino só vai para a escola Para comer merenda Parabéns Mas, Viana Esse vídeo está muito engraçado Eu sei que vocês gostam É, sinceramente Eu vou fazer a última pergunta Última E ele vai gostar Dessa pergunta Eu acho Estáis feliz Com a pessoa Que tu és Que tu se tornaste Aham Estou Eu estou Ok Como me tornei uma pessoa boa Todo mundo está Todo mundo está Todo mundo está Exatamente Apareada E agora Eu vou desafiar Três pessoas O Alassin vai vir aqui no vídeo Vai desafiar três pessoas Para gravar Calma aí Antes de eu aparecer Eu vou copiar logo aqui E eu vou já mandar Para mim no WhatsApp Nessas perguntas Porque eu vou mandar Para a pessoa Que eu vou desafiar Eu vou desafiar Um canal Infantil Vou logo dar as dicas Infantil Obrigada É Uma menina E ela vai gravar o vídeo Com a mãe dela Com a mãe dela Porque aqui é Luquinha É o Alassi Luquinha Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo aí no vídeo Aí vai ser Ela é a mãe dela Certo Então Luquinha você levanta aí Eu vou ficar mais o Alassi Segura aqui Fica ali atrás Senta aí João João Baleia Eu vou desafiar Eu vou desafiar Lari Larissa Montalvão Para fazer esse desafio Com essa mesma perguntinha Assim que eu mandar Ela ver o vídeo E ela aceitar o desafio aí Nos comentários Que eu vou deixar Eu quero O canal dela vai estar no card Pode passar também E eu quero que ela acrescente Mais umas duas perguntinhas No final Porque era oito Aí eu acrescentei uma mais E eu tirei duas perguntas Que não tinha motivo pra mim Então esse foi o vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E falou